Da série Especiarias by Mr. Cats, a especiaria de hoje é o Zimbro. Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. Armusto que pode chegar até 5 metros de altura, ele é semelhante ao pinheiro. De galhos fortes e folhas durinhas, por duas pequenas bagas, púrpuras escuras. O Zimbro é uma planta que ninguém sabe precisar de sua origem. Boas fontes preferem enraizá-la em três continentes. Na Ásia, ao longo da linha do Himalaia. No Oriente Médio é citada como a árvore que fornecia sombra para o profeta Elias Meditar. E na Europa, onde ela brilha como medicamento, é principalmente na Grécia Antiga, nas cozinhas e na fabricação de charcutaria e bebidas alcoólicas. Seu aroma lembra de longe o da canela. Seu picante é maravilhoso e por isso faz dele um tempero exótico e muito apreciado. Alguns falam que ele é substituto da pimenta do reino e da noz moscada. O Zimbro está presente no Gin e no Steinjäger. Os alemães usam e abusam do Zimbro. O Zimbro sempre foi usado em rituais mágicos no passado. Na Idade Média, junto com o Alecrim, ele era usado para defumar as cidades devastadas pela peste negra. O Zimbro, natureza, quente, picante e aromática. Usos, usado no Gin, no Steinjäger, patês, vinhadalhos, nos peixes e aves, no chucrute e defumados. Nas carnes de caça, na culinária europeia. Sempre ela é usada macerada. O Zimbro, ele harmoniza com louro, com cebolas, cravos e pimenta do reino. Em vinhadalhos, fica perfeito. Fica perfeito também em molhos à base de manteiga e mostarda. Uau! Hum, me deu água na boca. Saúde. Propriedades diuréticas, anti-inflamatórias, antissépticas das vias urinárias. Em atividades estimulantes, analgésica e antioxidante. Seu extrato natural ajuda a reduzir a glicose do sangue. Na medicina popular, as frutinhas são maceradas e curtidas no vinho branco. Junto com casquinhas de limão, para tratar asmas e bronquites. Não é recomendado para grávidas. Usar ervas na comida é saudável e delicioso. Uma verdadeira alquimia. Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Obrigado.